Eu acho que há um desinteresse geral, não só pelo futebol, a gente ainda, claro, tem muito fanatismo pelos clubes, acompanha os clubes, mas eu acho que há um desinteresse pela seleção brasileira como um todo. Claro, chega a época da Copa, as pessoas vão para as casas, vão assistir, não tem jeito. Mas eu acho que aí a gente fala muito do componente político, eu acho que desde lá do ano de 2013, quando a gente começou com as manifestações de rua, a gente passou por toda aquela fase da segunda vitória da Dilma na Azul, você tem o impeachment dela, esse interesse do brasileiro pela política, eu acho que isso vem ofuscando um pouco o interesse pelo futebol. Aí a gente tem a malfadada derrota do Brasil para a Alemanha por 7x1, isso provoca um desinteresse muito grande, mas sabe uma coisa que eu queria falar? E já pensando muito nessa conversa, que eu já imaginaria que você ia perguntar alguma coisa sobre a derrota na seleção, eu acho que essa seleção brasileira, por que tenha ido agora para a semifinal da Copa, foi uma seleção que teve problemas, enfim, a gente pode discutir muito e passar dias, semanas e anos, às vezes algumas derrotas são discutidas por anos, como a derrota em 82. A da Alemanha, a da Alemanha, até hoje com isso atravessado aqui. Exatamente, até hoje a gente não entende direito o que aconteceu, mas eu acho assim, nós temos jogadores jovens, jogadores muito presentes nas redes sociais, aquela história das danças que foram muito criticadas por pessoas, sei lá, que têm inveja deles, alguma coisa nesse sentido, eu acho que esses jogadores mais jovens estão ajudando a recuperar um pouquinho a imagem do futebol, a imagem da seleção brasileira. Você vê crianças que nunca viram o Brasil ser campeão, você vê que elas choraram, ficaram tristes, claro que todo mundo fica chateado com a derrota da seleção, mas eu acho que essa seleção aqui teve esse papel, a gente vem nessa polarização tão difícil em relação à política, essa seleção deu uma acalmada um pouco nesse momento, o futebol não ajuda a gente a esquecer os nossos problemas, mas o futebol convive com tudo isso, então eu acho que essa seleção, mesmo com a derrota, ajudou um pouco a mexer, resgatar um pouquinho a imagem do futebol brasileiro. Se vai resgatar como um todo para o Brasil voltar a ganhar Copas do Mundo, aí é uma outra discussão, mas eu acho que é um momento importante, mas com certeza é uma Copa no fim do ano, coisa que a gente nunca teve. Num país complicado também, num país complicado. Agora, nada assim. E é sem dúvida nenhuma, desculpa. Hoje eu andei lendo na internet, não sei nem se é verdade, que há uma tentativa de trazer o técnico do Real Madrid, o ex-técnico do Real Madrid, para dirigir a seleção. Isso era impensável, né? Olha, eu acho que até hoje é impensável, viu? Eu acho assim, a CBF, e eu às vezes, quando me posiciono, eu critico muito a CBF, porque, infelizmente, a CBF não tem muitos interesses que não sejam de ganhar dinheiro, entendeu? Infelizmente, isso daí é muito triste, e isso vem lá de trás, é uma coisa histórica, né? Mas eu acho assim, por mais que quando o Tite renovou o contrato dele, continuou para essa segunda Copa do Mundo, eu já falava que seria interessante trazer um técnico europeu. Muito se fala do Guardiola, eu sou fã do Guardiola, né? Você tem outros técnicos que talvez nunca viriam, tipo o Klopp, que é um técnico muito bom, né? Então, assim, eu acho que o futebol do Brasil, ele parou um pouco no tempo, né? Essa seleção de hoje, por mais que não tenha ganho, é a seleção mais talentosa que nós temos, pelo menos das últimas três, quatro Copas, né? Não ganhou porque ainda a seleção peca, talvez por alguma ingenuidade, peca, às vezes, por uma falta de experiência, porque faltavam quatro minutos, né? Para o Brasil consolidar a vitória contra a Croácia, né? Então, o Tite errou em alguns momentos, errou, né? Então, assim, acho que um técnico estrangeiro seria muito bom, porque os europeus, eu acho que estão assim, o nível do futebol brasileiro está aqui, os europeus estão aqui, né? Porque os europeus ganharam as últimas quatro Copas, é uma distância muito grande e vendo o jogo recente da França com a Inglaterra, né? Que classificou a França para a semifinal, quando você vê um jogo de dois europeus, você acha que é um outro esporte, é o que a gente sente quando vê a Liga dos Campeões da Europa, por exemplo, e depois vê um jogo do Campeonato Brasileiro. É maravilhoso de ver. Então, assim, em algum momento, o futebol do Brasil perdeu alguma essência, né? Parou no tempo. Então, eu acho que um técnico estrangeiro seria muito positivo, mas eu não acredito. Eu acho que a CBF não daria o braço a torcer para trazer um técnico estrangeiro, o que é uma pena. Eu acho uma pena. É só para a gente fechar esse assunto, essa Copa, porque eu quero ir um pouco para a história, para aproveitar o que você apurou ao longo desses anos todos. É muito triste também você assistir um país, criticar um cara como o Neymar, que tem uma qualidade imbatível. O futebol dele é maravilhoso. E aí você critica ele porque ele votou num cara que você não votou, qual é, entendeu? Isso não tem nada a ver com o futebol. Isso não tem nada a ver com o talento da pessoa, né? Eu acho. Exatamente. Concordo. Eu fico com muita pena, porque sempre vêm esses rapazes estrangeiros para jogar junto. Não é uma seleção, não é um grupo, né? A gente não sente a força do grupo. Porque eles não entrosam, porque cada um joga em um lugar. O Tite não apostou que colocar aqueles reservas contra os camarões, eu achei... Nossa, o erro brutal, assim. São sete jogos, não é, pela Copa? Você precisa botar um time inteiro reserva? É, concordo com você, concordo. É que, assim, essa Copa também era uma Copa muito espremida de calendário, né? Então, a própria França colocou o time Cezé Vlas, a Espanha colocou o time Cezé Vlas, o Brasil jogou com camarões na sexta e já jogaria na segunda contra a Coreia, né? E aí dizem que eles vieram mais descansados para o jogo contra a Coreia. Mas aí, falando da história, se você pega a escalação da seleção de 70, a equipe que começou na estreia contra a Tchecosováquia foi a mesma equipe que disputou a final, entendeu? O Zagallo teve que fazer algumas modificações no meio, porque o Gerson ficou machucado, o Rivellino se machucou, mas todos eles voltaram, né? Então, assim, a seleção você precisa manter. Os titulares que são a base, realmente, de tudo, né? O Neymar, por exemplo, que você falou de críticas, né? Infelizmente, a nossa cultura futebolística é muito ruim, né? Porque a gente pega uma figura histórica, né? E, recentemente, a filha dele me procurou. Veja só, eu estou falando do Barbosa, que foi o goleiro do Brasil lá na Copa de 50, né? A filha dele me procurou recentemente, né? E, assim, eles têm uma tristeza por tudo que o Barbosa foi execrado nesses últimos anos, nessas últimas décadas, né? Por ter falhado no gol do Uruguai, em pleno Maracanã, sabe? Eu acho que, assim, a nossa cultura esportiva é muito ruim. A gente critica os nossos atletas. A gente vê o Pelé passando por uma situação muito difícil. As pessoas xingam o Pelé. Ah, quem é o Pelé? Que não reconheceu a filha, não sei o quê, sabe? Eu acho... A gente tem que reverenciar os nossos ídolos, né? E separar o ídolo do homem, né? A gente pode ter críticas com o que eles fizeram fora de campo. Sei lá, o Maradona, envolvimento com as drogas e tudo mais. Os argentinos não criticam o Maradona. Não criticam, é verdade. O Maradona é Deus lá e o Messi, se for campeão do mundo, vai ser mais Deus ainda, né? O Tom Jobim dizia que fazer sucesso no Brasil é pecado mortal. E é mesmo, entendeu? O Brasil não sabe lidar com o sucesso do outro. É uma coisa de uma... Eu acho que o brasileiro é invejoso. Vou dizer essa marroquice aqui e dane-se. Mas eu acho que é inveja. Você citou inveja. Eu acho que é inveja, sabe? É um rancor. Uma coisa... Não é diferente do americano. Você sente isso no dia a dia. O americano quer ganhar tanto dinheiro quanto o outro. Quer fazer tanto sucesso como o outro. O brasileiro tem raiva do sucesso do outro. E aí você considera que a seleção... Eu sei que você era um menino, eu não era. Eu era uma menina em 58. Então eu não sei nada, praticamente. Quer dizer, sei o que a gente vê no YouTube, o que a gente vê nos replays dos programas de esporte, aquela imagem sob escada e tal. Mas eu não assisti ou não ouvi, né? Mas foi uma apoteose, porque foi a nossa primeira Copa, né? O Brasil tremeu ali, né? De alegria. Olha, a conquista do Brasil em 58 é uma conquista que eu considero não só histórica, né? Mas é uma conquista épica, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, Leda, o Brasil tem um embaixador que é chamado futebol, né? E o principal símbolo desse esporte é o Pelé, né? E a Copa de 58, que tem toda aquela história que o Nelson Rodrigues falava, né? Do complexo de vira-latas, né? Porque o Brasil tinha perdido a Copa de 50 aqui no Brasil. Depois, quatro anos depois, foi para uma Copa na Suíça, em que a única mudança que a gente teve foi a troca do uniforme. O uniforme branco deu lugar para a camisa amarela, né? Só que a seleção não ganhou a Copa. E aí, em 1958, vem um plano muito bem definido pelo Paulo Machado de Carvalho. O técnico era o Vicente Feola. E eles bancaram a convocação do Pelé, um menino de 17 anos. Engraçado, lendo os jornais da época, a gente vê o seguinte, a imprensa falava, vocês estão loucos de levar um garoto de 17 anos para a Copa do Mundo, né? E aí, você imagina, a Copa foi na Suécia, um país europeu, um país mais distante ainda, né? E, com certeza, boa parte daquela torcida não sabia nem onde ficava o Brasil. Então, você imagina o que é uma seleção como essa, encantar o mundo da forma como essa seleção encantou, com Pelé, Garrincha, Newton Santos, Zito, Didi, Vavá, e ganhando de adversários, e a gente fala muito, né, hoje, que o Brasil tem dificuldade de ganhar de seleções europeias, é a única Copa das 5 que o Brasil ganhou que o Brasil só enfrentou europeus. Veja só que coisa interessante, né? Mas tem que iraninha aí, assim. É verdade. O Brasil ganhou da França por 5x2 na semifinal, com 3 gols do Pelé. Veja só, você imagina o que deve ter sido estar na arquibancada lá do estádio Hassunda, e Estocolmo vendo Pelé e Garrincha, e na final, uma goleada sobre a Suécia por 5x2. E aí, para o meu livro de 58, eu tenho aqui, se você me permite mostrar, né, livro novo, novo, novo em folha, né, eu fiz uma pesquisa sobre a chegada deles aqui ao Brasil. Foi uma apoteose, né, foi um carnaval fora de época, né, tem todo o trajeto, descrevo todo o trajeto, desde a chegada ao aeroporto no Rio, até a ida ao Palácio do Catete, que teve o evento com o Juscelino Kubitschek, né, eles chegaram, tipo, 5 horas da tarde, e o evento começou quase meia-noite, 10 horas, 11 horas da noite, de tanta gente que tinha na rua do Rio de Janeiro. A capital não era ainda Brasília, né, era o Rio de Janeiro. Então, você imagina a festa, eles passavam a chuva de papel picado, as pessoas todas nas janelas, aplaudindo os jogadores, você imagina a festa que foi aquilo, e uma Copa, por enquanto, só transmitida pelo rádio, não tinha transmissão ao vivo, via satélite, naquela época, né. Aí foi, acho que, a maior comemoração de todas, né, se você pensar proporcionalmente também, né. Bom, aí a gente vai para a Copa seguinte, que é a de 62 no Chile, e o Brasil ganha de novo, né. E aí, essa Copa, essa Copa é muito marcada pelo drama do Pelé, né, porque o Pelé se machuca no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, né. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né. Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli, é claro que a entrevista completa, você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein. Veneza.